Grito Marcial Saudações amigos curto do programa Grito Marcial Eu estou com o Leandro aqui, que é uma pessoa que eu acabei conhecendo nas redes sociais Muito obrigado por ter cedido o seu tempo E é uma pessoa que trabalha com algo extremamente complicado e diferente da linha do Grito Marcial Que é uma linha voltada para as artes marciais, como vocês já sabem Mas, porém, eu acredito que tem uma ligação muito forte entre o trabalho que ele faz E o trabalho de um treinador, de um artista marcial Leandro, como é que surgiu esse amor? Para quem não sabe, o Leandro é um empresário que trabalha o dia inteiro atribulado Eu fico imaginando que sua vida deve ser muito corrida Como é que você tirou tempo e de onde saiu esse amor para se dedicar às pessoas? Bom, na verdade, primeiro é um prazer estar falando contigo, com o teu público aí Na verdade, eu tive que arrumar tempo Porque quando a gente quer fazer algo que a gente gosta e não tem tempo A gente acaba não fazendo, então tem que arrumar um tempo Então, há cinco anos atrás, quatro anos, cinco anos atrás Eu acabei pegando as minhas empresas, são 16 empresas Acabei montando uma road, na qual eu gerenciou todas as minhas empresas E eu pude sair exatamente do comando da minha empresa Eu só faço parte do conselho para poder me dedicar a essa profissão Que é o tanto ano que eu quero ajudar as pessoas Então, assim, tu tem que querer, arrumar tempo e fazer Porque só querer não vai adiantar, tem que arrumar tempo e fazer Então o pessoal deve estar maluco já querendo saber o que você faz Você é um especialista emocional O que seria isso? O que é um especialista emocional? Ele faz com que o cliente dele entenda que dentro dessa caixa craniana existe um cérebro E dentro dele existem emoções E que são essas emoções que se a gente não interpretar a coerção A gente começa a ter comportamentos involuntários, automáticos Que não tem a ver com o que a gente está sentindo Então, assim, uma pessoa que tem muito medo Ela acaba procrastinando porque ela não quer entrar de conflito com esse medo Então, assim, eu faço a pessoa reconhecer as suas emoções Ela administrar essas emoções, gerir essas emoções e ter comportamentos melhores Seja para atividade física, seja para uma arte marcial, como empresário Enfim, para qualquer tipo de situação Entendi Leandro, as artes marciais em si, ela também é comercializada Como uma fuga do estresse do dia a dia Você está ansioso, aquilo tira É um escape, é uma válvula também Mas a partir do momento que a pessoa começa a levar isso para um alto nível A pessoa que já é uma lutadora profissional Que aí já tem um estresse Tem um patrocinador olhando Tem um olheiro ali Isso pode ser encarado Se tornando uma profissão, acaba se tornando uma coisa estressante Como é que o seu trabalho pode encaixar nisso aí? É porque tem que ficar muito claro o seguinte, Edson Que o que as pessoas não têm conhecimento é que Nós temos dois tipos de cérebro Então, o cérebro racional e o cérebro emocional Então, por exemplo, os teus alunos Ou o pessoal que pratica esporte, arte marcial Todos os golpes, todos os treinamentos que é passado para o aluno Quem está captando é o cérebro racional da pessoa Ou seja, a pessoa pode ser perita naquilo que está fazendo Ela pode fazer 10, 15, 20 vezes por dia Até se tornar automático o golpe Só que se o cérebro emocional não tiver trabalhado Quando ela for, por exemplo, entrar num ringue E por algum gatilho que esteja lá fora Incomodar o emocional dela Ela pode amarelar Literalmente, né? Então, assim Vou te dar um exemplo Imagina que a pessoa tem um aluno que treina É o aluno mais afiado que treina a luta Faz todos os golpes Faz o armlock perfeito Ou dá um soco de direita perfeito Um gancho, ok Só que vamos dizer que lá na infância dele Ele viu o pai dele batendo na mãe dele Então quer dizer que Queira um trauma inconsciente nele De que a agressão é coisa ruim E separa os pais Ok, só que ele cresceu e tal Só que isso ainda permanece inconsciente dele Ok Ele começou a lutar Porque ele queria extravasar o estresse e a ansiedade dele Só que quando ele começou a lutar profissional E ele entrou num ringue ao vivo E ele teve que entrar para brigar de verdade O emocional dele quis defender e dizer assim Opa, amarela porque isso aí é coisa feia Isso aí Trouxe uma recordação do pai e da mãe dele lá do antigo Que fez ele abaixar a guarda E tomar uma porrada e cair Então quer dizer Por mais que a pessoa treine o racional dela Com todos os golpes Mas não tenha o emocional trabalhado Ela vai cair Ela vai amarelar Ela vai perder Ela não vai ser uma vencedora Então assim Eu vejo muito atleta que tem todo o potencial Só que tem essa limitação lá do passado Que se a gente não ressignificar Ele vai viver se sabotando E fugindo por causa do medo Medo de encontrar Medo de ver os pais dele brigando lá Na luta dele Então sim O emocional é o que manda O racional é só o racional Só que o emocional é o que sente Se tu está sentindo coisa ruim lá dentro Tu não vai exercer o trabalho bem feito Não vai Já tocando nesse assunto Você assistiu aquela luta Onde o Anderson Silva O país inteiro assistiu O Anderson Silva Ele perdeu o cinturão dele Estava há anos em vínculo Vários outros em vínculo E tem uma reportagem Que fala sobre o emocional dele Naquela luta Você fazendo uma análise Sobre o que aconteceu ali E o vídeo que vai estar passando aqui No meio da gente agora O que você consegue analisar O que faltava nele ali Se faltava um especialista emocional Faltava sim Porque o que eu vejo Eu vejo que Quando alguém pergunta Você treinou para essa luta Ele fala Eu passei tantas horas na academia Não sei o que Só que quem acabou com ele lá Não foi o adversário Foi o emocional dele Literalmente o emocional dele Porque percebe No vídeo que está passando agora aqui Quando ele começa a fazer Aquelas brincadeiras lá Quem está fazendo aquela brincadeira lá É o ânus racional Que sabe que tem que dar um soco Ou que ele vai tomar um soco Ou é o ânus emocional Emotivo Aquele ânus lá da infância Que de repente tem uma infância pobre E pensou assim Que o dia que eu chegar lá E eu tiver todo mundo me olhando Eu vou estar feliz Ok Só que aí veio o ego junto Então ele perdeu Naquela luta pro ego dele Aí depois eu vi ele comentando Que perdeu a luta Que não foi Que enfim Que ele estava ali Triste porque perdeu a luta Enfim Perdeu o cinturão Só que eu acho que pra ele Foi a melhor luta da vida dele Por quê? Porque foi O ego dele foi conflitado Ele tomou uma porrada E com certeza Ele vai ter que começar A rever os conceitos dele Com relação ao ego E hoje ele é uma pessoa melhor Do que ele era antes Então assim Perdeu o cinturão Mas ganhou um ego Mas não tão inflado Então ele perdeu pro ego dele Pro emocional dele E logo depois Ele teve aquele rompimento Ali na canela Pro mesmo cara A luta foi a revanche Também não parecia Estar muito bem ainda Então A revanche Só que o ego já estava Um pouco melhor Pode ser que ele Brincou mais na primeira E brincou menos na segunda O que eu percebo assim Eu percebo que Se a gente não domina as emoções O universo vai conspirar Pra algo acontecer Pra você quebrar uma canela Romper o ligamento Ter uma dor de cabeça Ter uma doença grave Pra quê? Pra você parar E ter que enxergar As tuas emoções Então assim Se a vida te entrega Coisas que tu não está enxergando Ela vai fazer tu quebrar uma canela Pra tu ter que parar Ficar seis meses Ficou seis meses parado Quatro meses, né? É, eu acho que foi isso Então é o direito Porque a gente teve bastante tempo A pensar nessa Então o universo vai te entregar Algo que vai te tirar Uma perna fora E vai fazer Tu se obrigar A começar a se voltar pra dentro Tu pode perceber Que de lá pra cá Ele ainda continuou perdendo Só que daí Ele já perdeu o time Só que ele Eu garanto Eu não conheço ele pessoalmente Mas eu garanto Que emocionalmente Ele está muito melhor Eu ganho que o Erwin Já estava num tatuão inflado Eu ganho que se sumisse No ringue hoje Não vai ser mais Aquela brincadeira toda Então assim Aquela luta que era Pra ser ruim pra ele Acabou sendo boa Porque trouxe ele Pra essência do ser humano Ele estava com o Erwin Lá em cima Então perdeu Realmente com o Erwin É uma pressão absurda Na mídia Também Vai tudo polarizando Mas assim Quando a gente trabalha O nosso emocional A gente blinda Tudo externo Porque o que acontece A gente é um ser humano Aqui dentro tem emoções E os nossos cinco sentidos Eles são um canal De comunicação Do mundo externo Pra entrada Pro nosso Pro nossa mente Ok Se a gente não sabe Se blindar disso A gente está A lei É tomar qualquer tipo De pressão Aceitar a pressão Aceitar o medo Do outro Aceitar Quando for subir Pra pesar Lá na pesagem O grito Pra o público Enfim Te prejudicar Então assim A gente tem que aprender A trabalhar com os cinco sentidos E usar ele Da melhor forma Pra bloquear Essa pressão externa E dá de fazer Só que as pessoas Não se atenham a isso Porque um lutador Ele é formado Na parte racional Física Mas eu vou te falar 90% É emocional Eu acredito que ele ganhava Também Parte das outras Porque ele desestruturava A pessoa A frente dele Brincando É, só que acontece Tudo bem Dizem até que é uma técnica dele De desestruturar Para as pessoas atacarem Enfim Perder a atenção Só que o momento Que ele ataca E ele tira a atenção da pessoa Ele também perde a dele Então quer dizer Ele aprendeu a fazer A técnica disso De ficar que nem um bobinho ali Pra atirar dessa pessoa Só que ele emocionalmente Não está preparado pra isso Ok, eu posso me fazer De bobo aqui Mas lá dentro Eu sei que eu estou bobo Mas aqui está uma rocha Aqui dentro E ele não fazia isso Aí vai lá Toma uma porrada na canela Vai lá Toma um Foi um queixo? Primeiro luta? Acho que foi um Não sei se foi um Diego Acho que foi um queixo Sim Então tomar uma porrada Que se ele desse um passinho Mais pra trás Sair Não nele sair Então quer dizer Ok, se isso é uma estratégia Beleza Eles treinaram isso Ok Mas o teu emocional Treinou isso Não E ele que manda Quando o emocional Não quer O racional não faz Um exemplo é essa questão Mais dele Que perdeu o jogo Na copa A gente tem o melhor time Do mundo Os mais ricos O que ganha maior salário Os mais Técnicamente perfeitos Entenderam? Entenderam que é por emocional? Então eu acho que Tanto no Muay Thai Quanto no kickboxer Capoeira Enfim Qualquer luta No esporte Futebol Vôlei Tinha que ter Um especialista emocional Porque é o emocional Que vai determinar O teu resultado Teu sucesso Ou teu fracasso O teu talento Pode estar ali dentro Preso Mas se tu não Pegar o teu emocional E tirar ele Ele não vai aflorar Então assim O pessoal agora Está começando Se dar conta De que esse emocional É importante Porque se não fizer Vai ter uma crença brasileira Que ganha milhões Não joga nada É isso É exemplo típico Que o emocional te manda Leandro Ficou um negócio Na minha cabeça Eu vendo os seus vídeos Sobre O que é Esse negócio azul Que você falou Meu Deus Eu esqueci o nome O ritual azul O ritual azul Eu fiquei gatando na cabeça Foi um videozinho curto Acho que uns 30 40 segundos O que é isso? Cara O ritual azul é o seguinte É um ritual que eu criei Eu faço mais ou menos Há 10 anos Que me prepara Para o meu dia Por isso que eu chamo De ritual azul De abertura do dia Então assim Qual é o normal Que as pessoas fazem? As pessoas acordam 7 horas 7 e meia da manhã Tomam café Correndo E vão para o escritório Trabalhar Chegam sempre atrasado Enfim O que eu percebi Que a nossa manhã É o que dá o tom Do nosso dia Então se eu chego No escritório Correndo O meu dia vai ser corrido Se eu chego No meu escritório Concentrado Tranquilo O meu dia vai ser Concentrado E tranquilo Então eu preparei Esse ritual Que dura mais ou menos Uma hora por dia É uma hora Não é tão rápido Só que eu acordo Uma hora mais Então eu acordo 5 da manhã Faço esse ritual De uma hora Que vai das 5 Às 6 Chegou no escritório Mais 7 horas da manhã Então sim Eu já cheguei no escritório Com o meu ritual pronto Uma hora a mais Que todo mundo está trabalhando Então eu já estou No tom certo Então quanto a minha concorrência Estava começando A abrir o olho Já estou no ponto certo No tom certo Pronto para trabalhar Então eu sempre largo na frente Então todo dia Eu largo uma hora na frente E como é que funciona Esse ritual Eu acordo de manhã E a primeira coisa que eu faço É ir para frente Do espelho Para frente do espelho E começa a sorrir Forçadamente mesmo Pegar e sorrir Porque o ato de mexer Essa musculatura aqui Ele provoca O sentimento de alegria Na gente Porque ninguém acorda Feliz, alegre Pulando É raro isso Então eu já promovo A felicidade Só mexendo Aqui da bochecha Nesse músculo Então eu sorrio Eu fico sorrindo Para o espelho Ali durante uns 5 minutos Até eu me convencer De que eu estou feliz Primeiro ponto Então eu vou lá Fico olhando Segundo ponto Eu vou lá E começo a escrever As 3 coisas Que eu sou grato Que me aconteceram Nas últimas 24 horas Pegar um papel E escrever Porque quando a gente escreve Um papel A gente começa a mostrar Para o universo Que a gente é grato E o universo Começa a trazer mais Coisas para nos tornar gratos Porque ele sabe Que a gente é grato E as pessoas Também nem escrevem Por conta disso E também depois de ter Fazendo isso aí Essa parte da minha agenda Já está nessa grossura Assim Tu começa a ver O quanto tu é grato Tu nem sabe O que tu escreve Todo dia 3 vezes Que tu é grato Depois de um ano Vai estar uma grossura Assim de gratidão Tu começa a entender Que tu tem motivo Para ser feliz Tá certo? Depois disso O que eu faço? Eu pego a minha agenda Do dia Que eu já separei Já organizei No dia anterior E começo a olhar Cada telefinha Que eu tenho que fazer Só olhar para ela Assim Sem pensar muito Só olhar para ela Ok Eu tenho que fazer isso Isso e aquilo Ok Depois de olhar Eu paro Fico sentado Na posição do Lótus Aquela posição do Yoga E fico pensando Mentalizando Como é que eu quero Que o meu dia Aconteça Na minha cabeça Por exemplo Eu tinha que Sala da minha entrevista Hoje para ti aqui Então na minha manhã De hoje Eu já mentalizei Que olha Eu vou chegar lá Eu vou sentar lá O Edson vai sentar Na minha direita Eu vou sentar na esquerda Eu vou me sentar roupa Eu vou falar O que eu quero para falar Eu já começo a mentalizar Na minha cabeça Como que eu quero Que meu dia transcorra Porque eu já criei Essa intenção aqui dentro E o primeiro ponto Para acontecer É criar aqui Para depois estar aqui E isso eu faço Todo dia Depois que eu criei Interção para o meu dia Eu vou lá Para e começo A fazer a meditação Então eu vou lá Para Aí eu não penso Mais em nada Fico só meditando Para acalmar meus pensamentos Para deixar assim O impulso certo Deixando o ritmo certo E tal Ok? Ok Depois que eu tocar Muito tranquilo Eu faço um preparo De 500ml de água Em gelo E espirulina Vocês conhecem a espirulina? Que é aquela alga marinha Tá? Que ela regula O teu pH do corpo Enfim Ele previne quando o câncer Ele deixa o teu Espeio limão lógico Mais forte Eu coloco Uma colher de chá De sal rosa do Himalaia Tá? E meio limão espremido Bato tudo E meto para dentro Então assim Eu já mostro para o meu corpo Que eu já acordei Porque eu estou pronto para a guerra Entendeu? Coloco um monte de mineral para dentro Um monte de pó Que são 84 minerais Tensão Tensão rosa do Himalaia Então já meto para dentro Já dá uma alcalinada Porra Exatamente O que que o corpo O cara acordou Vamos lá Vamos se mexer Começa a tudo acontecer Já vai se hidratar os órgãos Então assim Eu já começo a me entrar No prumo certo no meu dia Mas fico Acordando E saio disparado Usando soneca do celular E outra coisa que depende A gente também É o soneca do celular Me dá uma falsa sensação De alegria Só que dura 5 minutos E depois o corpo solta O hormônio do estresse Não importa Faz a coisa errada Tá atrasado Então teu dia fica ruim Então eu tenho um ritual Azul de abertura do dia Para quê? Para dar o tom certo no meu dia E meu dia transcorrer Como eu quero que ele transcorra Eu já mentalizo ele Eu só tenho por exemplo Falando para os lutadores Se eles vão ter uma luta Daqui a 6 meses Uma luta grande Eles vão ter que lutar Ele já começa a mentalizar Essa luta 6 meses antes Ele já mentaliza Ele dando soco no cara Ele dando no ringue O que ele vai fazer E tal Quando ele chega lá no dia No tal do dia da luta Ele vai lá e executa O que ele já criou aqui dentro Então é Primeiro a gente cria aqui Para depois criar aqui Tudo que existe no mundo hoje Alguém criou Só que para poder ter criado Começou na cabeça de alguém Certo? Então é isso Começa na tua cabeça E depois vai lá E entra pra ação Então é assim Se conquista as coisas Primeiro aqui Por isso que eu tenho Esse ritual azul De abertura do dia E a maquiação sua Sim Muito bom Já ganhou uma consulta Já tem uma consulta aí Depois eu mando a conta ali E assim Eu acho que isso É só uma das O que acontece Porque como Eu sou empresário Desde os meus 17 anos Eu tive que montar coisas Para poder vencer Porque imagina Tu tocar 16 empresas Mal as pessoas Eu toco uma ou duas ou três Agora tu tocar 16 empresas Então se eu tiver que criar Estratégias Para poder Me fortalecer E ser um pouco melhor Do que a concorrência Porque senão Eu ia ser atropelado Então essa é só É só um item Um detalhe Tudo que a gente faz de manhã Aí tem também O ritual azul De encerramento do dia Tem a parte da Enfim Da oração azul Eu também criei Uma parte de oração azul Que é a parte de oração quântica Que é um jeito Diferente de fazer oração Não é aquela oração Que todo mundo faz É uma oração Na verdade De agradecer Algo que tu não teve ainda Mas já está chegando Eu pedi para lutar Eu vou ter uma luta Semana que vem Mês que vem Na minha oração quântica Eu já vou agradecer Eu tenho que conquistar a luta Aí acontece Aí vai lá E acontece Porque tu já agradeceu Antes Tu já criou O futuro Que está paralelo Tu já criou Já captou E já grudou nele Isso eu chamo de oração azul Aí tem as tarefas azuis Enfim Aí tem a parte de rotina azul do dia Tem o treinamento azul Tem o As baterias Quem quiser procurar meus vídeos lá Tem cinco baterias da felicidade Então aí por aí vai Mas hoje já foi uma dicasinha Da ritual Foi ótimo E essa é a programação toda sua? Da minha Que legal Léo Se um treinador Agora de uma grande equipe Quiser contratar os seus serviços Para a equipe toda Talvez Ou para um lutador específico Existe essa possibilidade Como é que a pessoa faz Para entrar em contato contigo E por ser a última pergunta Também já agradeço bastante Obrigado Eu nunca agradeço Isso é um Não vou nem botar como entrevista Vou colocar como especial Porque Realmente isso vai atingir Toda a camada Que o Grito Marcial Um pedacinho de cada camada Que o Grito Marcial Trabalha Porque assim Todo mundo Todo mundo tem emoção Desde um lutador Um empresário Qualquer tipo de profissão Todo mundo tem emocional por trás Quando as pessoas entenderem Que é emocional O que manda Na história Eles vão começar A buscar mais o sucesso Conquistar o sucesso Conquistar a felicidade Então quem quiser Entrar em contato comigo Enfim Agendar uma sessão Entender mais Manda um e-mail Com um nome E o telefone Para contato Arroba Leandro K Com o Com o P Manda ali o teu nome E o teu whatsapp Que alguém na minha equipe Vai ligar Entrar em contato Para marcar um horário Enfim Como é que funciona A minha parte De especialista emocional Eu fiz uma metodologia Que eu divido Em 13 sessões Então quem estiver Na primeira sessão Ali eu começo A fazer todo um raio-x dele Quais são as crenças dele Quais são os traumas Que ele tem O que está impedindo Ele ser feliz Qual é a questão Que ele quer trabalhar E ao longo das 13 sessões Que é uma sessão Por semana Eu começo a entrar No inconsciente dele Começo a ressignificar Com os traumas Começo a mudar Algum tipo de comportamento Começo a fazer Reprogramações emocionais Que ao longo De três sessões A pessoa Pode entrar um fracassado E sair um vitorioso Ele pode entrar Uma pessoa com depressão E sair sem depressão Ansiedade Compulsão Então assim Em três sessões A gente dá uma geral Na pessoa Que ela sai realmente Transformada Porém É um trabalho De quatro mãos Duas minhas E duas do cliente Eu costumo dizer Que eu não transformo ninguém Quem transforma é ele mesmo Eu só dou o caminho Eu dou o caminho Eu dou a ferramenta Mas se o cliente Não quiser se transformar Não tem o que eu possa fazer Então ele tem que vir Na sessão comigo Querendo se transformar E se dedicar Porque a metodologia Está aqui Foi criada Foi testada Já testei com mais de cem pessoas Desde pessoas com Autorismo Pessoas com depressão Ansiedade Pessoas com negativismo Procrastinação Uso de droga ilícita Droga Pessoas esquizofrênicas Esquizofrênicas deve ser testada Pessoas de testamento suicida Eu já testei com todo tipo de público E tive sucesso em todas elas Graças a Deus E funcionou para qualquer um Desde que a pessoa entenda Que a emoção É que manda nela Não é ela que manda nela É a emoção dela Então se você começa a ser As suas emoções Se você entende Que a tua emoção é tua E você entende ela Tu começa a ser dominado o povo Caso contrário Tu vai ser dominado Pela tua emoção Então entre em contato lá Contato Arroba Leandro K.com.br Manda o seu nome Telefone do WhatsApp Que alguém na minha equipe Vai ligar lá E a gente vai marcar uma hora Para conhecer Para conversar Enfim A pessoa faz uma sessão E vê como é que funciona Ela curtindo Ela dá sequência Nas outras 12 sessões Legal gente Eu não tenho nem como agradecer Leandro Novamente Vou apertar a sua mão aqui Brigadão E é isso aí galera Um abraço Obrigado Grito Marcial Tchau Tchau Tchau